O Senhor nesta manhã querido que me ouve, você que está ao vivo, nós viemos aqui trazer uma palavra para o teu coração, talvez você dizia assim, eu já vou desistir da minha vida, aleluia, talvez você dizia assim, não tem mais jeito, se você está ouvindo este louvor, se você está aqui, é porque Deus te deu mais uma oportunidade, é porque você passou o primeiro colapso da pandemia, quantas pessoas não morreram, e você passou o segundo colapso, aleluia, quantas pessoas não morreram, e só de você está aqui ouvindo hoje, aleluia, este louvor abençoado, é porque Deus te deu mais uma oportunidade para te vencer, é porque Deus te deu mais uma oportunidade para te dar mais uma oportunidade, para você decidir lutar pela tua vida, para você decidir lutar pela tua família, para você decidir lutar, aleluia, pela tua casa, pelo teu ministério, talvez tem pessoa que já aceitou Jesus na tua vida, e talvez tem pessoa que já aceitou Jesus, se não eu não quero mais, eu vou desistir de tudo, Deus ele está me trazendo uma palavra, dizendo assim, volta enquanto é tempo, Deus ele está dizendo assim, ei, volta, aleluia, porque eu tenho um propósito na tua vida, aleluia, Deus ele está dizendo assim, ei, eu estou no controle da tua vida, Deus ele está dizendo assim, ei, é só eu que posso fazer aquilo que teu pai não pode, Deus está dizendo aqui, só eu que posso fazer aquilo que teu marido mulher não pode, que a tua mulher marido não pode, eu sou aquele que posso fazer tudo, que o advogado da terra não pode, eu sou aquele que faço tudo na tua vida, se tu entregar o teu coração, se tu abrir o teu coração nesta manhã, ô glória, que eu quero fazer algo na tua vida, eu quero viver algo novo,